A gente está soltinha, a alegria se fez mal Toda a gente e a festinha, o meu lado em Portugal Hoje em dia está triste, toda a gente está feliz Porque entre nós existe, que visões no meu país Vamos lá! Olá Portugal, olá minha gente Como é que o mercado que nós tivemos, que eu quis voltar a ser feito Olá Portugal, olá meu franquil Os reis tão lembrados e tão espertos por nossos portugueses Tu és Ah, só me desempolhado Sem trabalho não só é Já o presente do lado Não há nada para ir Ai, estou preocupado Há o que eu digo que é doido É que eu posso apagar Um caramelo mal e dor Só que dá um malabrão E faz o dia sem ver, sem perder Desmai a mão, um caramelo E faz o dia sem ver Aqui! 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 Há o que eu digo que é doido Eu quero ir ao partir E eu não vou no Brasil aí Quero bailar no nefraia Lá no rio dos carregos E eu não vou no Brasil E eu não vou no Brasil aí Quero bailar no nefraia Lá no rio dos carregos A gente não se engana, não se engana É isso que eu deixo de ser, o que é bonito dançar Eu vou usar a poema, que eu deixo de olhar É isso que eu deixo de ser, o que é bonito dançar Você dançar em patina, naquela pista de amor Mas uma calça aposada, eu mato o corpo de Deus Mas uma calça aposada, naquela pista de amor Mas uma calça aposada, eu cabelo matou Oh, morena, eu quero ver Eu quero dançar comigo, mulher Oh, morena linda, no meu coração Vem lançar comigo, essa canção Oh, morena linda, eu quero poder Eu quero dançar comigo, mulher Oh, morena linda, no meu coração Vem lançar comigo, essa canção Oh, morena linda, no meu coração Oh, morena linda, no meu coração Eu quero dançar comigo, mulher Eu quero dançar comigo, mulher Oh, morena linda, no meu coração 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 Sim, vigorna linda, no meu coração Oh, morena linda, no meu coração Oh, morena linda, no meu coração Pessoal, quem é que é bom? É um monte de domingo! Muito obrigado, muito obrigado. Não me descer, não me descer. Vamos lá para todas as músicas!